Então, foi o primeiro Mosque Contest que teve aqui no Brasil, né? Então, é... Você lembra de suede? Lembro, eu fiz a entrevista, lembro. Ó! Fiz a entrevista com você. Ó a cara, totalmente diferente de hoje, né? Pois é, cara, pois é. Ainda tinha uma cara... Era menininho, cara, olha só. Eu tinha 22 anos aí. Muito legal, mas e aí? Desculpa, eu tomei café antes, eu tô cortando aqui você direto, meu amigo. Perdoa, perdoa. Não, eu tenho muito blueberry pra dormir hoje, viu? Então, e aí a gente fez aí os três shows, né? No Olímpia, eu tive problemas pessoais que impossibilitaram da gente conseguir, porque a nossa intenção no Olímpia era, como a gente sabia que a partir do campeonato seguinte, pós-Olímpia, já tinha que bater o peso, né? Já iria ter o limite de peso, a nossa intenção era o quê? A gente já quer subir no peso no Olímpia 2023. Já quer subir dentro do padrão. Mas antes, você fez dois shows antes disso. Isso. Nesses dois shows, vocês não se preocuparam com o peso, você só falou, vamos fazer o nosso melhor físico. Exato. Na verdade, o Kudzer, ele já tem uma preocupação, ele já tinha um pouco da preocupação ali com o peso, quando a gente iniciou o trabalho, que foi em abril, a gente tem exatamente um ano de trabalho, então foi em abril do ano passado, eu tava com 107 quilos, entre 106, 107, 108, eu não lembro exatamente, mas tava ali na base 106 pra 108 quilos. E ele falou, você tá muito pesado, a gente tem que reduzir esse peso urgente. E aí a gente começou um trabalho dessa forma, já pensando em reduzir o peso, até porque ele já tinha em mente de que, ele já acompanhava, ele via que eu tinha um volume muito grande pra categoria, já mesmo sem o limite de peso, já tava tendo aquela discrepância ali em competições. Então, ele já se preocupou com isso já do início. Só que, como o físico foi respondendo muito bem durante a preparação, eu tenho uma dificuldade muito grande em baixar o peso. Por quê? Eu, ao longo dos anos, eu adquiri uma densidade boa, né, assim, pra o meu físico, porque eu gosto de treinar com a intensidade alta sempre, até o final da preparação, então eu utilizo as cargas, eu tento sempre manter as cargas um pouco mais elevadas, mesmo em final de preparação, justamente pra manter essa densidade do físico, e isso faz com que dificulte um pouco a descida do peso. Então, a gente tava perdendo gordura e, ao mesmo tempo, eu tava crescendo, eu tava ficando maior. Então, ele sempre falava isso, falava, pô, você tá ficando mais condicionado, mais seco, mas você tá ficando maior. Por quê? O físico vai se moldando, né? Então, quanto mais seco, quanto mais densidade você tem, mesmo com um percentual de gordura mais baixo, você vai aparentar ser maior. Então, a gente subiu no Sasquatch, o primeiro campeonato, eu subi com 99 quilos, foi 99 quilos, e assim, eu subi com uma condição muito boa, foi essa competição, inclusive você tava muito cheio, pra você ter uma noção, ele me acompanhou nessa competição, ele tava lá. E no backstage, ele falou pra mim, não aquece. Ele viu meu físico, ele pediu pra analisar o físico e falou, ó, você não pode aquecer. Justamente por isso, porque ele já sabia que eu já tava com o volume ali, pouco elevado pra categoria e tal. E aí, ele virou ali, olhou ao redor e pegou um bastão, eu não sei o nome daquilo, talvez você saiba. É um bastão que tem uma mola no meio e você faz o movimento de isometria ali pra peitoral, não sei o nome daquilo. Não sei o nome daquilo também, cara. Mas... Ele é incrível, ninguém sabe. Acho que é Dildo. Caramba, eu tava pesquisando pra saber qual é o nome disso, pra, sei lá, comprar um pra mim pra levar pra peitoral. Quando você for lá, você pede na loja um desse, lá no Las Vegas, esse ano. Exato. Aí, ele me deu esse bastão e falou, ó, só faz isso. Quer o movimento de isometria só pra peito. Não pede, tá? Pelo amor de Deus. Tô zoando. Oi? Não pede, eu tô zoando. Deixa eu acertar isso aqui, tá? É zoeira, mas aí você só aqueceu com isso. Eu acho que eu deixei passar. Não, não. É que... Enfim. Então, ele pediu pra fazer só esse movimento aí de isometria pra peito, só pra dar um pump no peito em específico só, porque ele tem uma preocupação, na verdade, não só ele, né? Eu já tive o feedback dos atos também de que eu preciso diminuir o meu braço, que assim, ainda tá um pouco grande. No Olimpia mesmo, em 2022, eu tive o feedback que era esse, não cresce mais nenhum centímetro do seu braço, nem ombro. Então, assim, aumenta um pouco o seu peitoral, melhora um pouco suas costas, mas braço e ombro não mexe. só que, desde lá, eu não treinei braço mais e, mesmo assim, eu desenvolvi, eu não consigo diminuir, digamos assim, o meu braço. É, são dois anos de lá pra cá que eu não treino braço e, assim, é muito difícil. A gente já tá conseguindo dar uma leve enquadrada, já deu uma leve redução. Mostra o braço pra nós, Ed. Faz um bíceps aí. Dá pra enquadrar aí? Dá pra enquadrar, peraí. Aí, vai, mais uma vez, perdão. Dois anos sem treinar braço, viu, gente? Aí, ó. Pra vocês verem. O tríceps também tá... Deixa eu ver se pega aí. É um arrombado, né? Mas tá bem, vamos lá. Então, pra mim é ruim, né? Eu não queria... Na verdade, assim, pô, é bom e, ao mesmo tempo, ruim. A categoria é ruim. Mas, pô, eu gosto, né, de ter, assim, essa característica de conseguir desenvolver bem ali as musculaturas que eu me proponho a fazer. Então, assim, ele pediu pra não aquecer e tal. Eu fiz só esse movimento de isometria pra subir no palco. Ele pediu, ó, 10 minutos dentro do palco, faz isso. Pronto. Você tá muito grande. A condição tá muito boa. E, assim, ninguém vai encostar em você. A forma de falar dele, né? Tipo, assim, não tem como vencer ele. Mas tá muito. Ele já tinha visto os outros atletas. O Alex Sopre é um atleta muito bom, mas ele ainda precisa um pouco mais de densidade. Acaba ficando um pouco mais de flat e tal. Então, a gente venceu essa competição. Eu tive um feedback muito bom dos árbitros. Lá foi a Sandy e o Steve. O Steve, não o Steve do New York Pro, mas é um outro Steve, né? Um outro lado também se chama Steve. Eles falaram... Ele é um loiro, assim. Ele é bem... Acho que isso não é isso. Também, assim, ele faz várias competições. Então, aí eles falaram, ó... Tá muito bom. Talvez você condicionar um pouco mais pra Olímpia. Mas o físico, no geral, assim, não falta nada. Tá completo e tal. E, assim, só diminui um pouco, tenta diminuir um pouco o braço. E aí, na semana seguinte, eu fui pra o México. A gente conseguiu puxar um pouco mais. A gente subiu um pouco mais leve. Eu subi na segunda 99. No México, eu já subi com... Era 97, 98 ali. Quase 98. Um quilo a menos. E aí, também venci, porque os atletas eram basicamente os mesmos, né? O próprio Alex foi também. Então, acabei vencendo também essa competição, porque a gente não... A gente levou um físico um pouco melhorado, digamos assim, um pouco melhor, comparado com o que era o Sasquatch. E isso me garantiu mais uma vitória. E a gente tinha previsto... Ah, perdão, pode falar. Tinha? Então, tinha previsto uma outra competição, que era também uma semana depois, que era o... Caramba. Isso foi... Era uma competição uma semana depois. Isso. Foi o Grand Prix, alguma coisa Grand Prix. Tá. Não sei. Era um campeonato até do... O promotor era o Tamer, né? Da Bonspe Contas também. E o que aconteceu foi... Eu adoeci, né? Entre o Sasquatch e o México. Então, no México, eu já subi gripado. Eu fiquei muito ruim. Faltando quatro dias para competir no México. Então, assim, eu fiquei muito gripado. Nos meus treinos, eu já não conseguia render bem nos treinos, porque eu sentia muito cansado pela gripe. Eu acho que, assim, a mudança, né? Porque a gente viajou logo em seguida, competiu nos Estados Unidos e viajou em seguida para o México. Então, lá eu devo ter pego um vírus ali e tal. Fiquei muito mal, muito mal mesmo, assim. E o Cut se preocupou muito com isso. Então, estava previsto para a gente competir nessa outra competição também nos Estados Unidos. E ele acabou falando, ó, eu acho que você não deveria. Eu acho que, assim, a gente já venceu duas competições. Você adoeceu para o México. Inclusive, a gente ficou preocupado em não chegar no melhor ali. Então, eu acho que ia arriscar muito você ir nessa outra competição. Embora eu ache que, se eu tivesse ido, a gente teria vencido também, porque os Atlantis também eram os mesmos que venceu essa competição. Ele tinha ficado em quarto no Sasquatch. Então, talvez a gente teria aí mais uma vitória, né? Então, talvez a gente tenha aí mais uma vitória, né?